Não é para evitar, mas eu estou aqui para construir um projeto político de uma nova política que eu não quero olhar para trás e me arrepender mais do que passou. Ah, eu já fiz, eu já votei, esqueça. Eu quero olhar para o futuro e não quero me arrepender de quem eu vou votar. É isso que eu quero, uma política nova, com pessoas novas, com ideias novas para um país que precisa de motivação e que precisa de gente nova como vocês. Então, obrigada, gente. Já falei pra caramba.